Música Este vídeo mostra o passo a passo para a preparação da genitália do macho de um lepidóptera. Isso porque geralmente os machos possuem as melhores estruturas para identificação. Essa é uma ferramenta importante porque em muitos casos os caracteres externos não permitem uma identificação segura e definitiva do inseto. Sendo necessário o exame de estruturas internas. A dissecação permite um exame mais minucioso de caracteres taxonômicos. Música O primeiro passo é destacar com cuidado o abdômen de um exemplar seco. Em seguida emergir em solução de hidróxido de potássio a 10%. Colocar para ferver por cerca de 10 a 20 minutos em banho-maria. Durante a fervura verificar o ponto de amolecimento da estrutura. Após a fervura em banho-maria colocar as peças destacadas do abdômen em solução de engordurante. Que é 50% de acetona, 20% de água destilada e 20% de álcool. O passo seguinte é a limpeza das peças retirando as escamas e gorduras com auxílio de pincel e pinça. O resultado final deste procedimento é uma peça limpa permitindo melhor visualização das estruturas a serem destacadas. Proceder então a remoção da genitália que é a peça que iremos examinar para a identificação do exemplar. Após a remoção da genitália, procede-se a remoção do edeago que é o pênis do inseto. Isto permite uma melhor visualização de todas as estruturas que compõem a genitália. Em seguida proceder a eversão da membrana anal. E também da vesica. A vesica em alguns casos apresenta caracteres que servem para a identificação do inseto. Após este procedimento, finalizar então a limpeza do abdômen. O passo seguinte é a coloração das peças com mercúrio cromo 1%, diluído em água, durante 5 minutos. Este procedimento permite a melhor visualização das peças. O passo seguinte é a remoção do excesso de corante com a solução de zingordurante, já mencionada anteriormente. Após a remoção do excesso de corante, o procedimento seguinte é a preparação das peças para a montagem das lâminas. Esta preparação consiste principalmente em abrir as válvulas e posicionar o unco de maneira a facilitar tanto a montagem da lâmina, como permitir uma boa visão de todas as estruturas que compõem a genitália. Facilitando assim a identificação do inseto no futuro. A preparação da lâmina consiste basicamente na colocação do bálsamo do Canadá, posicionar as peças uniformemente e colocar a lamínula. Dependendo do tamanho do inseto secado, em que as estruturas são maiores, é necessária a colocação de calços entre a lâmina e a lamínula. Esses calços evitam o achatamento das peças e sua consequente deformação. Música 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 Música